Tenta virar a super saia, gente. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Mas... Ah! Ah! Não deu certo. Eu juro que você foi lá no Berchó comprar uma saia jeans, entendeu? Nossa, beleza. E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de uma nova série aqui no canal, mano. Sim, eu estou trazendo aqui uma nova série no canal, mano, que se chama DragonBlock, velho. Sim, DragonBlock. É uma nova série que eu vou postar aí no canal. Então, se você já gostar, deixa muito like e compartilha o vídeo para todos os seus amigos, mano, que eu posso estar trazendo mais DragonBlock pra vocês. Mas, mano, antes de começar aqui, eu quero falar pra vocês que eu tô aqui com o Goi. Oi, Goi, tudo bom? O Goi, volta aqui, filho. Oi. Volta aqui pra cima, filho da mãe. É tudo bom. Oi, Goi, tudo bom? A gente tá pequenininho. Você viu? Tô do tamanho da sua barriguinha. Gente, pra quem não sabe a barriguinha. Oi, Pedro, tudo bom? Tudo bom, Goi? Então, O Goi, hoje a gente tá aqui pro DragonBlock. Oi. E, mano, como você pode perceber, a gente não tá com cabelinho ainda. A gente tá pequeno. Porque a gente não se transformou num Super Saiyajin ainda. Porque se você tentar... Tenta virar Super Saiyajin. Quero ver, quero ver, quero ver. Vai, vai, vai. Não deu certo. Eu juro que você foi lá no Berchó comprar uma saia jeans, entendeu? Nossa, beleza. Mas, enfim, O Goi, a gente vai criar aqui nossa Super Saiyajin. E, mano, eu acho que eu vou ser metade Saiyajin, velho. Sim, quero ser metade humano, metade Saiyajin. E você? Ah, eu acho que eu vou ser saia blue jeans. Tipo, vai ser uma saia... Nossa, meu Deus. Uma bocinha blue jeans, assim... Entendi, Igor. Mas você vai ser o quê? Você tem um monte de raça, galera. Ó... Fale. Fale, fale, fale. Eu posso falar? Você tá lá? Eu acho que eu vou ser... Sabe quem? Hum. Não vou falar. Pode. Tá. O Go, O Go, aperta V pra você já escolher quem você vai ser. Eu vou ser Alf Saiyajin, que é metade Saiyajin e metade humano. E ele tem um rabinho, então eu gosto desse rabinho. E eu vou escolher meu cabelinho, Go. Você vai colocar... Você vai ser o pico? Vou ser o freezer. Olha que bonito, com essa testura do freezer. Olha, musculosão. Obrigado. Galera, eu quero perguntar pra vocês. Vocês acham da hora a nossa skin, que a gente tem que tirar o cabelo ainda, porque a gente vai ter o cabelo aqui do mod. Mas vocês acham da hora a nossa skin ou a skin que o Go tá escolhendo assim? Porque depois a gente coloca a roupa por cima e fica mais daorinha. O que vocês acham? Eu acho que melhor ficar bonitinho mais nas nossas skins. Mas eu vou deixar a minha skin por enquanto. Agora eu vou escolher meu cabelinho. Eu quero o cabelo do Goku, mano. Porque eu gosto do Goku. Você vai escolher qual cabelo? Eu vou escolher... Como é que escolhe o cabelo, Pedro? É ali no Ralph. Ralph... Ralph... Ralph, esse jogador do Corinthians. Calma aí, eu quero saber. Eu não sei como é que... Ó, tá ligado ali no... Ren... Ren... Embaixo de Saiadinha, humana, essas paradas? Embaixo de Saiadinha... Ralph... 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 Eu coloquei o... Você pode ir no curso. No curso tem bastante cabelo. Eu escolhi aqui do Goku que é mais daora esse cabelo. Eu não quero o rabo preto. Eu quero marronzinha. Eu não quero preta. Preta não quero. Eu não gosto de preto. De quem que é esse cabelo, Pedro? Que eu tô... Esse aqui eu tô... O do Goku. O meu do Goku. Tá, eu quero saber qual é o do Trunks. Do Trunks? É um... É um cabelo... Mas é o cabelo... Deixa eu ver aqui. Tem do... É o... É o 2. É o 2. Sabia que era o 2. É o 2. Ahn... Agora eu vou escolher aqui o natural... Não. Eu vou escolher aqui. Ô, Gu. Pra você que não sabe, tem a... O humano, né? Que é natural, que você não tem nada que é horrível. Tem a do Ki. Tem a do Ki. É, só essas duas. Tem a do Ki. Que ela tem 3 opções, eu acho. Ela tem 3 opções, eu acho. Sim. Ela tem artes... Ela tem artes marciais. Ela tem espiritualiste. E essa Warrow que eu não sei. Eu acho que é defesa. Mas, mano... Ela tem... A espiritualiste, você foca mais em energia. Poder de energia, tá ligado? Kamehameha. Um monte de coisa. E artes marciais é mais em poder de ataque. Então você vai escolher qual? Poder de ataque é tipo como? Bater. Bater com um soco mesmo. Não. Não, eu prefiro espiritualiste. Então eu vou escolher artes marciais, beleza? Beleza, então. Eu vou escolher aqui vermelho. A minha cor do Ki vai ser vermelho, né? Que eu gosto de vermelho. E, beleza. Então, Neste e... Kamehameha. Super Saiyajin. Eu tô super Saiyajin, mano. Olha que da hora, galera. A gente tem que tirar o cabelo. Porque o cabelo buga. Como vocês podem ver aqui, o cabelo fica do lado. Ô, Augusto. Vai escolher essa skin mesmo? Vai escolher sua skin normal, não? Lógico que eu vou escrever a minha skin normal. Ah, tá. Olha. Eu vou ficar bem bugado, galera. Olha que bugado. Coloca o cabelo de outra cor. Ô, como é que eu mudo? Eu tô tentando, tipo, mudar, mas... Embaixo da corzinha ali. Tá. Galera, olha que da hora que eu posso fazer agora. Agora eu posso carregar meu Ki. Tô carregando o Ki. Olha que bonito. Meu bem, meu bem. Eu quero carregar também. Vai, vai. Crie seu personagem. Nossa laranja. Calma. Vai. Deixa marrom. Coloca mais escuro. Deixa marrom. Vai, vai, vai. Calma. Esse aqui tá um pouco mais marrom, não tá? Tem que ser mais escuro, não tem? Mais escuro. Mais escuro. Calma. Isso. Coloca mais um pouquinho mais escuro. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Vai, vai, vai. Gente, o Gu tá cuidando da beleza dele. Opa! Ficou da hora esse aí. Aí, tá da hora, tá da hora. Tá, agora coloca seu skin, pelo amor de Deus. Meu Brad... Brad Pitt assim, sabe? Conitão. Coloca seu skin. Aí. Next. Agora tem que mexer aí nos comandos. Controls. Accept. Ahn... Aqui. É... Multiplayer. É onde que mexe? Acho que é aqui. Action menu. Energy... Aqui, Pedro. Oi. Mexa. Mexa. Mexa nas minhas mexas. Não. Você tá sem... Você tá sem rabinho. Ah! Não! Meu rabinho. Você tem que colocar... Você tem que colocar... Off setting. E como é que muda, Pedro? Ai, não. Eu quero... Eu quero rabinho, Pedro. Quer rabinho? É off setting? Quero. Como é que é, off setting? Ah! Você já escolheu? Já acertou? Não. Ah! Ficou sem rabinho! Não! Eu virei macaco. Nossa, é sacanagem com a minha cara. Tá, Gu. Vamos começar aqui, normal, como todo mundo começa. Se você ver, Gu. Quero ver seu ki. Deixa eu ver seu ki. Aperta C. Segura C pra você ver. Você vai carregar seu ki. Segura. Ah! Shhh! 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 Para com isso! É o som que faz, Pedro. Tá, Gu. Você pode perceber que quando você carregar C, a sua barra de energia fica 50% se você segurar tanto. E ela não é muito boa, porque gasta muito seu ki quando você pula. Então eu aconselho você apertar H e deixar 5% do ki. Ou zero, né? Porque eu vou deixar zero meu. Mas enfim. Como é que eu deixo 5%, Pedro? Você tem que apertar H. H. Aí você tem que carregar seu ki. 5N 0%. Agora você tem que carregar seu ki que vai ficar 5%, você vai ver? 5%, 5% e tal. Entendi o look, hein? E tal. Aprendendo confira. É, vamos pegar aqui madeira, Gu, porque a gente tem que começar com madeira. E galera, se você gostar dessa série, mano, tem que deixar muito like. Isso ajuda muito, mano. Assim, muito... Eu tô com o ki que vermelho. E, mano, eu tô querendo fazer uma coisa aqui que é virar super saiyajinho. Você tem... Você quer virar super saiyajinho? Eu quero virar super saiyajinho. Ah, depende. Se for com a blusinha bonitinha, orna, né, Pedro? Tá certo. Já acabou as piadas de moda, gente. Acho que já. Tá bom, né? Entendeu? Então tá. O Gu, é... Eu queria aprender a voar, velho. Eu queria voar. Eu não consigo voar. 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 Subir. Subir. Nananana. O Gu, pode parar de cantar. Pelo amor de Deus. Não vou ter uma câmera ramear na sua cabeça. Tum. Tum. Nossa, Pedro. É mó bonito. Tá. O Gu, vamos seguir pro caminho aqui que eu vi uma coisa que tinha uma coisa muito grande. Olha aqui o Cole. O Cole tá participando. O Cole vira super vaca. Cadê, Pedro? Cadê? 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 Aqui, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Cole vai virar uma super vaca marrom. Vai, Cole. Vem comigo. Mas vai matar o Cole, não. Eu quero matar essa vaca. Tá feia. Você tem que carregar sua equipe pra você dar mais dano. Se você deixar as quantas, você dá 15 de dano, eu acho. Nossa, Pedro. Mas gastar muito rápido. Então, ô, Gu. Eu vi uma coisa aqui que é muito boa pra essa direção, mano. Vem, 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 Gu. Me siga rápido. Você tá muito lento. Siga. Vem, 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 vem. Tá. Eu vi uma coisa pra cá que é um troço gigante, mano. Tá vendo aqui? Olha lá. Que grande, mano. O que é? É muito grande. Tá muito longe, tá? A gente tem que chegar mais perto. Cara, é muito grande. E eles falam que aqui dá pra você conseguir aprender a voar, mano. Voar um monte de coisa, velho. Subir, subir. Sim. Voar, voar, subir, subir. A gente vai explorar isso no segundo episódio, Gu. A gente vai explorar no segundo episódio. Eu não tô vendo. Você não tá vendo? Sério? Não, calma. Deixa eu aumentar meus chunks. Tá, beleza. Meus trunks. Eu vou carregar aqui... Carregar não. Vou craftar aqui uma picareta porque a gente tem que pegar pedra. Pra fazer uma espadinha de pedra. Me falam que o soco é melhor que a espada. Me falam que o soco é a melhor espada. Só que aqui eu vou fazer uma espadinha porque eu não vou deixar 50% agora, galera. E a gente não tá tão forte porque vocês podem ver aqui que a gente tem aqui, ó. O Strange, Destiny, Construition, We Power, Essence. A gente tem bastante coisa aqui que a gente tem que aumentar e o nosso não tá tanto. A gente tem zero de TP. Esse CP ajuda muito pra você conseguir skills aqui pra você comprar coisas, mano. Conseguir habilidades, poderes e um monte de coisa. Uhum. A gente tem um monte de coisa aqui, ó. Super Forming, galera. Que é o Super Sardin. A gente tem que aumentar que é 100 de TP. 100 de TP, mano. A gente tem zero. E aqui a gente consegue os TP, que é o Concentration Shadow Duny, mano. Que é muito da hora. Eu já achei carvão, velho. Eu também já achei carvão. Tô aqui do lado do carvão. Tá. Eu tô aqui pegando pedrinha pra gente fazer uma picareta e uma espada. Tem bastante carvão aqui em cima, ó. Se você quiser pegar. Muito bom. Sabe qual é o irmão do carro, Pedro? Hum. O irmão do carro em inglês é carvão. Irmão, entendeu? Carvão. 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 Tchau. Agora você não merece mais o Super Sardin. Ah. Vou carregar meu queim pra subir lá em cima. Ah. Meu que é vermelho. Meu que é bem mais bonito que o seu. Meu que é... Tem como ela, tipo, lá em cima com o... Calma. Tem como dar um pulão. Só que aí você tem que saber controlar, entendeu? Ah. Entendi. Tá. Galera, esse vídeo aqui já ficou com 10 minutinhos. Então tá muito bom. No próximo episódio a gente vai explorar. Aquele templo lá em cima, mano. Me falam que dá pra você aprender a voar. Eu quero saber como que você aprende a voar. Porque eu quero voar. Não consigo voar. Não consigo dar um super pulo. Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like. Isso ajuda muito o canal. Se você quer mais vídeos, comenta aí embaixo. Me siga no Twitter e no Instagram que tá aí na descrição. Tem outras coisas bem legais aí na descrição também. O canal do Google tá aí na box do canal. E é isso, galera. Até amanhã. Valeu. Falou e fui. Tchau. 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 Tchau.